Sônia Guajajara e Aniele Franco assumiram os Ministérios dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial em cerimônia conjunta realizada nesta quarta-feira. As posses estavam marcadas para acontecer no início da semana, mas foram adiadas devido aos ataques golpistas do último domingo. A cerimônia de ontem lotou o Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A reportagem é de Júlia Pereira. Alvo de uma tentativa de golpe no último domingo, o Palácio do Planalto foi palco de um grande evento democrático na tarde desta quarta-feira. Em cerimônia conjunta, Sônia Guajajara e Aniele Franco tomaram posse dos Ministérios dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial. As solenidades estavam marcadas para acontecer na segunda e na terça-feira, mas foram canceladas devido ao ataque de bolsonaristas, que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes no dia 8. Centenas de pessoas participaram da cerimônia nesta quarta-feira, inclusive o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira-ministra a discursar foi Sônia Guajajara, que passa a assumir a pasta inédita criada por Lula após grande imobilização dos povos indígenas. Reconhecida internacionalmente, Sônia Guajajara foi coordenadora executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, nos últimos anos. Foi eleita a primeira deputada federal indígena por São Paulo na última eleição, com mais de 150 mil votos. Em 2018, concorreu à vice-presidência da República, na chapa com Guilherme Boulos, do PSOL. Durante o pronunciamento de posse, a ministra divulgou alguns dos nomes que passam a compor a sua equipe. Eloy Terena, como secretário executivo, Josi Caingang, chefe de gabinete, Eunice Querechu, secretária dos Direitos Ambientais e Territoriais, Seissa Pitaguari, secretária de Gestão Ambiental e Territorial Indígena, Juma Chipaia, secretária de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas, e Marcos Chukuru, assessor especial da pasta. Ainda durante o discurso, Sônia Guajajara anunciou a recriação do Conselho Nacional de Política Indigenista, que garante a participação paritária entre representantes indígenas de todo o país e o governo federal. Sabemos que não será fácil superar 522 anos em quatro, mas estamos dispostos a fazer desse momento a grande retomada da força ancestral, da alma e espírito brasileiros. Nunca mais um Brasil sem nós. Em seguida, discursou Aniele Franco, empossada para chefiar o Ministério da Igualdade Racial. Jornalista e educadora, Aniele é irmã de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, assassinada no dia 14 de março de 2018. Desde então, tem dado continuidade ao legado deixado pela irmã, como por meio da criação do Instituto Marielle Franco, entidade que promove uma série de atividades culturais e educacionais voltadas às mulheres, à população LGBTQIA+, e a pessoas periféricas. Durante o discurso, Aniele Franco anunciou parte dos nomes do seu ministério, Roberto Eugênio, que assumirá a secretaria executiva, Flávia Tambor, chefe de gabinete, Márcia Lima, secretária de Políticas de Ações Afirmativas e Combate e Superação ao Racismo, Ieda Leal, secretária de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e Ronaldo dos Santos, secretário de Políticas para Quilombolas, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiros e ciganos. Segundo Aniele, entre as primeiras medidas que serão tomadas pelo Ministério da Igualdade Racial estão a ampliação da Lei de Cotas, o relançamento do Plano Juventude Viva e o fortalecimento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Emocionada, Aniele lembrou da morte de sua irmã e se comprometeu a construir um ministério transparente e aberto ao diálogo para o combate ao racismo e às desigualdades que atingem a população negra brasileira. Nós estamos aqui porque a gente tem um projeto de país, um projeto de país onde uma mulher negra... Um projeto de país onde uma mulher negra possa acessar e permanecer em diferentes espaços de tomada de decisão sem ter a sua vida ceifada com cinco tiros na cabeça. Na mesma cerimônia que empossou Sônia Guajajara e Aniele Franco, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que tipifica a injúria racial como crime de racismo. A lei prevê pena de suspensão de direitos no caso de racismo praticado no contexto de atividade esportiva ou artística e pena para o racismo religioso e recreativo e por aquele praticado por funcionário público. O PL sancionado nesta quarta-feira corresponde ao substitutivo produzido no Senado e aprovado na Câmara dos Deputados em dezembro de 2022. Neste momento, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionará o projeto de lei 4.566 de 2021 que tipifica injúria racial como crime de racismo. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.